Deus me parasse os nós até que fique só nós Me segue pras paixões que nem vão o momento Amoro minha alma na vinda do seu peito Fundo em orelha de um sinal de pertencimento Desembarasse os nós até que fique só nós Me segue pras paixões que nem vão o momento Amoro minha alma na vinda do seu peito